A CIDADE NO BRASIL 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 Vou pro meião Colocar o meu vidro amarelo Não muda Falou Bia Vou me matar Mentira Nossa, pera como eu me matei Tô indo pro meião Falou pro seis Se me matou O que que eu vou te fazer? Se eu vou Vou pro meião Ah, meu Deus Eita Aí sim, meu filho, já tá ostentação, mano Vai virar Eita Não sei A velha tática do suicida Putz, pior que esse cara vai ganhar, não vai não Vou deixar não Tchu 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 Para o pessoal é que eu amo a Somaike Ch daha appreciate Chega o Como słomaike Eu tới Nossa, eu matei o máximo ator Putz, pior que a Bia vai ganhar Eu sou um bolinho de feijão De feijão Meus amigos me chamam de legal Eu matei o bolinho de feijão Eu não sei o que você... Ganhei Eu quero mudar de cor, eu não quero ficar com essa cor feia, amarela Não consigo ver ninguém Aff pra mim é lagô, Aff, olha só Que deck Putz, a Bia vai ganhar Eu te matei? Não O outro ganhou Não, não, o outro ganhou, o outro ganhou, aqui ó O outro ganhou Vamos entrar em qual? Bora nesse daqui ó, ta vendo que eu to batendo a cabeça? Entra nesse Nossa gente, ta... Se te espantar de mente Aí ta, beleza Joga sem tesoura pra você ver, é muito zoado cara É muito zoado, meu Deus Não tenho unção Muito zoado É fácil, é, você tem que chegar no... Quando você morrer assim, você vai... Você vai, você vai, você vai, vai ter uma placa lá para tirar essa textura feia, é bonito, só que é feio, é bonito. O que, o que, é tirar a textura? Não, é fácil, é, quando todo mundo ganhar assim, aí vai ter um negócio lá no spawn, tipo, para tirar. Você nem precisa ganhar, só que tem que esperar esse daqui acabar. Você tá entendendo nada, mas é isso. Eu terminei com a minha. Eu tive umas, umas 40. Por aí, por que? Mentira, 40 não, foi umas... Errei. Morri. Eu tive umas... Aí foi, pula, pula. Ah não, pulei. Eu tive umas... Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Nove. Dez. Ah... Mano com onze. Doze. Doze. Uns... Uns treze, quatorze namorados. Você tem que vir quantos namorados? Sei lá. É namorados. Porra. Nossa. Isso é bebê ainda? Vixe. Vamos ouvir. Amarela, come back! Aqui ó, aqui ó, pra tirar a textura, essa daqui ó, essa placa tá na minha frente, essa daqui ó, é essa mesmo, ó como que é feio, tipo, entra nessa, ela aqui ó, tá me vendo? Entra nessa, que eu tô batendo na cabeça, como que o mapa é feio, não, esse daqui é um bonitinho, é, o outro é feio para o demônio, Ah, esqueci qual, 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 qual que é o, qual que é o, o, ah tá, post stream, Ah, não morri, Ó, fica clicando no shift Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Tchau, 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 tchau. Oh, olha a coisa... Nossa, que... Quanto antes eu te enamorou? Sério? Mentira. Ah, se é bebê ainda... Mentira. Deve ter, sei lá, uns... Uns 13. Nossa, eu buguei aqui. Mentira. Nossa, eu tô dentro da parede. Não. Não, usei o jump. Morri. Oh, fica clicando no jump pra você ver. Se eu nascer, você vai pular pra parede. Morre. Tá, essa vez eu não pulei, não morri, mas eu tô aqui em cima. Não. 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 Fui eu que te matei. Foi não. Entra pra cá, Wolf. Aí dá um jump. Mãe. Hum... né... Eu... só ganhou. Não tem como trocar de cor Eu quero ser cor Verde Não tem azul Eita Você quer que aquele cachorro tá alagado? Você que dois morreram Eu ganhei Aí O que? O que? O que? Você tava lá no spawn também Que lag É que tu capirot Mas eu matou Eita Vira Vira Ó Nogue maldito Não, 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 não Parede não Parede não Mal mesmo Cachorro cabeçudo Jumper Ah não Eu girei o jumper Que mentira O jumper é meio lagado Feio Vixe, esse papai noel vai ganhar Certeza Na moral Esse papai noel vai ganhar Vai, todo mundo no meio Que mentira Que mentira Que mentira Vamos Vou clicar no capacete Pra sair o ar Ah, o seu vidro é azul Vixe Não posso trocar de vidro Ah No que? No 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 que? Mas no que? No que? No que? Estreio no que? Não Por que? Esse daí é original É sério Não Eu não fiz Não Não Eu não aconteceu Nada disso não Por que? Bom, eles deixaram Entrar Você vai entrar Eu entrei Agora? É meu e-mail Eita Eu fui Eu fui Quicado Legal Ah, pronto Registrei Agora Vixe, eu nem tô aí Tô indo pra aí É R$2 A$2 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 Sainz Ataque No Bângale Deixem Que trova Que Nossa, eu não consigo sair desse N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n